O que é o Jornal da Liga Portuguesa? O que é o Jornal da Liga Portuguesa? O que é o Jornal da Liga Portuguesa? 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 O que vieram aqui no Dragão foi a 28 de Outubro, frente ao Passos Ferreira e também com boas recordações para os Dragões. Venceram 3 a 0 os Castores. E agora as bancadas também estão repletas. Eu apontava talvez para os 30 e tal perto dos 40 mil adeptos que vieram aqui e também com muitos adeptos a virem de Braga para dar força à equipa de Jornal da Liga Portuguesa. O Jornal da Liga Portuguesa é o coitador TVI. Boa noite, Manel. O Portuguesa é sempre um bom jogo à partida. Temos tido uma jornada rica ontem. Futebol de grande nível no Derby da Luz. Benfica Sporting 1-0 na altura em que começa o jogo do Dragão. Hoje aqui também bons jogadores, bom árbitro, bom público, bom estádio e a particularidade de Vítor Pereira, apesar de já ter Fusil, que está no banco, optar por Maicon como lateral direito. Enquanto que Leonardo Jardim não vai de modas à partida. Podemos considerar 4 jogadores francamente ofensivos como Alain Mérida, o Espanhol Mérida, Lima e também Paulo César. Boa tarde, Vítor Pereira utiliza a mesma equipa que ganhou o Endonets, começou o jogo Endonets na quarta-feira, nessa vitória importante para o Futebol Clube do Porto e aproveitando aquilo que é... A equipa do Porto com quem defender de chama, lança de chama, passar com facilidade na zona central do Mequempo de Braga, mas quem fazer uma defesa fácil. É que ficou conforto com a mesma equipa, é um pouco surpreendente que Maicon se mantenha no 11, Maicon jogou a lateral direito em jogos fora de casa, onde em princípio não ataca tanto, mas enfim está moralizado também ele, participou de forma direta no segundo gol do Porto, bem, Donetsky, por isso se percebe a opção de Vítor Pereira. Do lado do Braga, Mérida é grande novidade, faz o seu segundo jogo a titular, foi titular também a Leiria, onde o Braga acabou por ter a única derrota até agora no campeonato e tem jogado pouco ainda na primeira equipa do Braga, e também Paulo César, que depois de lesão também não tem tido muitos minutos na equipa, está agora a regressar, e hoje, não esqueciam que o Braga tem na quarta-feira um jogo de grande importância para a Liga Europa, uma derrota ao Birmingham, o Birmingham, e se ganhar, consegue empilhado o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa, o que é muito importante, naturalmente, e para além disso, o Braga tem, vai de dois jogos bem difíceis, um com o Benfica, empatou em casa para o campeonato, o outro com o Sporting, em que foi eliminado a Taça, mas fazendo um bom jogo em Alvalade no passado fim de semana. No banco do Porto, Vítor Pereira tem Bracali, Belucci, Rodrigues, Kleber, Fusil, Varela e Souza, com o Porto no ataque, Álvaro Pereira vai tirar do relão, e no banco do Braga, Leonardo Jardim, tem Berni, Rodrigo Galo, Vinícius, Mossoró, Hélder, Barbosa, Rivera e Nuno Gomes, mas a equipa do Sporting Braga, aos suplentes, às ordens de Leonardo Jardim, o treinador do Sporting de Braga. Para esta jornada, o Benfica, com mais um jogo, 27 pontos, Porto 24, Sporting 23, Marítimo 22, Braga 19 pontos, somados na classificação. Ataca o Porto, bola para Álvaro Pereira, cruzamento, supera a granada, e vai tirar defensiva do Braga, mas Arthur Soares Dias já tinha apitado a falta, Everton ia para o corte, mas já havia falta. Resinalou o braço a Hulk. Central, Paulo Vinícius, adaptado ao lateral esquerdo, de resto o Braga sem os laterais de Raiz, Baiano, vizinho do jogo com o Benfica, já foi substituído por Salino no jogo de Alvalade, na semana passada para a Taça de Portugal. Salino, se Alvalade tinha que apel hoje, vai ter Rames Rodrigues e Álvaro Pereira, e também porque Elderson foi expulso em Alvalade, adaptação também à lateral esquerda, o central habitual, Paulo Vinícius, a fazer a função de defesa esquerda. Livre para a equipa do Sporting de Braga, livre para o central do Relão, ter bala na frente para Lima. Lima com a cobertura do argentino Otamendi, avançamento para a equipa do Sporting de Braga, o Braga tem a melhor defesa da Liga Portuguesa, tem apenas 4 golos marcados, mas também apenas, aliás 4 golos sofridos, mas também apenas 13 golos marcados, o Braga fora do estádio Cidade de Braga, somou 6 dos 19 pontos que tem na Liga Portuguesa, enquanto que o Porto, em casa, aqui no Dragão, já somou 13 dos 24 pontos que somam no campeonato, o Porto tem 16 golos marcados e 3 sofridos no estádio do Dragão. Canto para o Braga, são 10, mas duas melhores defesas do campeonato, o Braga com 4 golos sofridos, o Porto com 5. O Goviana, Torrelau, e a bola a ser cabeceada para fora, o apoio do defesa central do Sporting de Braga, a bola para fora, o canto batido, o Goviana, Alain, o Goviana, é sempre perigoso este pé esquerdo, mas a bola para fora, cabeceada por Torrelau, central que foi dar uma ajuda ao ataque, o 44 do Sporting de Braga. Maicon joga para Rolando. Esta tarde, duas vitórias caseiras, Gil Vicente 2, União de Laria 1, Feirense 2, Rio Ave 0, o que faz com que o Feirense tenha ultrapassado a linha de água, subiu, pôs a cabeça à tona de água, e agora abaixo da linha de água estão o Passos de Ferreira, que joga às 20h15, recebe o Anderense na Mata Real, e o Rio Ave que soma 8 pontos. A ser pontapé, aliás lançamento para a equipa do Porto, o braço de Doglão impedir o guardo. O Porto que arrepiou o caminho em Donetsk, com um jogo que era absolutamente decisivo para as contas na Liga dos Campeões Europeus, dia 6 de Dezembro, recebe aqui o Zenit, e tem que vencer para seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus, onde já está o Benfica. João Abraga, com muita gente de ataque, Fernando, de boa para Álvaro Pereira, desmarcação de Alain, bola batida, para a desmarcação de Rames, muita força no braço, vai ser pontapé de baliza para a equipa do Sporting Braga, o veterano Quinho para bater. Mas o Porto, o Valmar tem investido muito pela esquerda. Vou tentar explorar, se calhar também, Maral, o facto de Salino ser uma adaptação como lateral-direito. Sim, mas Salino tem feito bons jogos, teve que entrar no jogo com o Benfica, quando se solucionou ao Benfica, e tem feito meio lugar dentro daquilo que lhe é pedido. Paulo Vinícius, habitual, central, joga também a lateral-esquerda. O Braga tem, de facto, muitas lesões, muitos jogadores impedidos nesta altura. Tem que tentar, tem que tentar fazer contato. agora muitos protestos no Banco do Porto, porque Alain, na altura em que Álvaro Pereira ia chutar a bola, Alain fez uma oposição que não foi nada meiga. Mesmo em frente ao Banco do Porto. e a altura só diz que por Norte, logo à primeira, mostra cartão, avisa o jogador do Sporting de Braga, Alain, que é o capitão da equipa, Elton é o capitão da equipa do Porto. tem sido dos melhores jogadores do futebol pelo Porto, nesta, nos últimos dois jogos. Alain já chegou no Porto, conhecido, por exemplo, do médico Nelson Puga. E pós-meixada ao quarto árbitro, o Artur Soares Dias é assistido por Rui Licínio, que acompanha o ataque do Braga nesta primeira parte, João Silva, que acompanha o ataque do Porto na primeira parte. Bola em Rames, Poutinho, Fernando. Fernando a meter a bola na frente, era ótima a desobrigação de Défur, mas muito bem a defesa do Braga, existe Moutinho, lança para Álvaro Pereira, cruzamento, é, direitinho para Quim, Álvaro Pereira até agora, tem feito os cruzamentos todos para Quim. Mão de Lima. O árbitro manda seguir, manda, lançamento, corta de Saleno, bola para o Goviana, gol para Paulo César, ganha a equipa do Porto na Zorupé, Campo Rames Rodrigues, a lançar a bola para o Hulk, pode soltar o Hulk, Hulk a tentar a fita sobre o Douglas, e o corte do Douglas, muito bem este central, quem é avalado, no jogo da taça frente ao Sporting, entrou muito bem, quando o Eldrasson foi expulso, logo no princípio da segunda parte. Central muito poderoso fisicamente. O jogo com o Benfica também, e tive o jogo no campeonato. Vai Tom. Djalma. Vai o Angolano, Djalma. Tragando para Rames, deixar o flanco esquerdo para Álvaro Pereira. Álvaro Pereira vai arrancar o cruzamento, bola na área, do Relão. Velho a Salino, entrega para lá, bola para Salino. E agora a entrada de Amarelo. Amarelo para Álvaro Pereira, entrada por trás, claramente para Amarelo, e Artur Soares Dias a mostrar o cartão amarelo ao defesa uruguaio do Futebol Clube do Porto. Sim, sim, uma falta sem sentido de Álvaro Pereira, uma falta perigosa. sem sentido. Impulsividade, impulsividade neste jogo, já tinha havido um lance de Djalma, não com o mesmo aparato deste lance de Álvaro Pereira, que de facto não havia necessidade de entrar tão à queima, sobretudo naquela zona do terreno. Álvaro Pereira que o Manuel Queiroz tem tido todo o flanco esquerdo para si na equipa do Porto. Ramesh vem fazendo uma espécie de segundo ponto de lança com o Hulk. Agora o Hulk vai falhar do rolão. Hulk não tem ninguém no apoio. Ainda o Hulk vai ter que trabalhar sozinho. Aparece o apoio de Ramesh. Hulk a tentar o lance individual e a perder. Tinha Ramesh a perder a bola mesmo na linha do grande finalidade, mas o que tentou o remate? É, não saiu bem, como há pouco também não saiu, que não esteve bem nestes dois últimos lance. Joga o Porto, a bola no Belga e a Défuga, ainda Défuga, Défuga segura a bola, dá para Djalma, um canhoto do lado direito do ataque do Porto, Djalma Campos, Djalma a tentar fazer a finta, cruzamento, tira do rolão. Boa jogada para Paulo César. Rolando. Joga o Porto. Fran Mérida, aliás, Fran Mérida a jogar atrás de Alain, aliás, de Lima. Alain do lado direito. Esperava-se que Mérida fosse o extremo esquerdo, mas não. E Mérida, jovem espanhol de 21 anos, a ser o apoio do ponto de lança. A Lima com Alain, fixado para o lado direito, e Paulo César definitivamente a ser o alasqueiro. É, como o Fran Mérida, o Bordeiro joga no lugar de... de... de Mossoró, e Paulo César ocupa a posição que tem sido de Elden Bargóz ao longo deste campeonato. Porto hoje com médio Belucci no banco dos suplentes. Cleber também, não sendo a opção no 11 inicial. O Walter nem sequer ao banco vai. Jaume, muito ativo de Jaume. Corte do Paulo Vinícius. Bola para o Lima. É desarmado por Moutinho. Bola para Fernando. Traga para Rolando. Rolando para trás, para Elton. Espelha o guarda-rentes o Porto Belton. Elton para Otamendi. 13 minutos no Dragão. 0-0, Porto Braga. Bola na frente, Corte de Saleno. Atragou para o Líbio de Jamal. Alain, capitão do Braga. Alain, tira a bola na frente, desbarcação de Lima. Cobertura de Rolando. Não tem ninguém na grandária Lima. Agora aproxima-se para o César. Trabalho de Lima. Joga para Alain. Bem Alain jogar e entrar na grandária. E a bola vai perder-se pela linha de cabeceira. Artur Sebastiás vai dar. Conta para Kent. Kent. para a equipe do Sporting Braga. Há protestos nas carreteras ao lado. Alain a trabalhar. É. O outro a tocar é para o lado. Para o lado. Artur Sebastiás demorou algum tempo a sinalizar, mas foi sempre no caminho da baliza do Porto. Portanto, desde logo tinha essa ideia inicial de ter sido Kanto que foi validado pela decisão da Rui Licínico. Kanto bateu e era perigoso. zero direitinho à baliza de Alder. Valeu a antecipação de Fernando. Tenta outra vez. O que o Vieira? Marca com o pé esquerdo do lado direto ou a bola para a junta da baliza novamente. e a bola batida muito mais perigoso muito mais perigoso. Grande lançamento de Ramesh. Bola para Hulk. Hulk a fugir. Marcação de Douglas Léo. Vai aparecer o apoio. Ainda Hulk dá para trás e o corte na altura certa do Guilherme. Muito bem posicionado. Bola para Alain. Alain, grande passe é para Lima. Lima vai com o Orlando. Lima não tem ninguém no apoio. Chontão para fora. Lima rematar. A bola para fora. Está bom o jogo. José António Barbosa. Está quente e também o público a vibrar com o jogo. Ouvem-se muitos gritos de incentivo não só dos adeptos do Porto mas essencialmente de umas dezenas de adeptos do Sporting do Porto de Braga. O resto do Amaral de Queiroz dentro do campo e sublinho dentro do campo o campeonato da Liga Portuguesa melhorou esta temporada de forma substancial bons bons jogadores atitude positiva dos treinadores belíssimos treinadores enfim e hoje aqui também estamos já primeiro primeiros 16 minutos já tem valido a pena quem vê o futebol. Treinadores portugueses conhecem bem aquilo que é o campeonato português e que dão de facto um bom espetáculo. Salino com o passe de Framérida Salino para lá cruzamento bola na grande área atenção Michael a tirar com o aperto de Paulo César mais um canto é o quarto para o Braga há mais Braga no Dragão com o Porto a jogar em contra-ataque em contra-golpe agora valeu a antecipação de Michael sobre Paulo César canto que agora é Alan quem vai bater guardo de canto para o Braga em 16 minutos média de 4 minutos para cada canto Porto ainda não ganhou nenhum pontapé de canto para Alan vai bater de pé direito Alan meter a bola grande área cabeceamento a bola para fora a ser pontapé de baliza foi lá acima o central Paulo Vinícius aqui adaptado a lateral esquerda mas é sempre ele que é procurado pelos companheiros por lanços de bola para nada jogador que joga bem de cabeça que ganha muitos vezes de cabeça já procurou várias vezes este ano em lanços de bola para nada jogador com o ponto sentido de gol Moutinho para Otemendi Otemendi para Rolando central descida em Cade Verde profissional português Rolando a bola para Otemendi João Moutinho Moutinho com a marcação de Alan bola lançada para o que falta de outro lado Arturso Atrizapeta é um dos melhores árbitros portugueses sem margem para dúvidas Arturso Vargas Dias Jorge Sousa Pedro Proença ontem João Cabela também com uma boa atuação no derby nisso também o campeonato da presente temporada tem melhorado apesar de muita polêmica sobretudo na fase inicial livre para João Moutinho também lá está Ramesh Moutinho Moutinho começar a fugir para a beleza King uma o soco na bola mas Arturso Vargas Dias deu já fora de jogo porque se dá provavelmente me apenado porque houve um empurrão sobre o goleiro mas estaria fora de jogo sim bem visto pelo assistente neste caso o árbitro assistente decente número 2 João Silva quinto o apoio dos acertos do Porto para Mérida guardo para Moutinho bala para Rames Hulk bala para Darfogo Hulk adiantou em Damasia bala para Quim com este tipo de ataque com este tipo de ataque três jogadores muito de movimento menos de posição obviamente o Foco o Porto joga mais em contra-ataque sendo-se pelo menos melhor a jogarem em grandes espaços e em espaços de tempo normalmente aproveitados em contra-ataque lançamento para Leandro Saleno o belíssimo centro-campista adaptado ao lateral direito Leandro Saleno e também bala para Jamal Saleno bala para o Porto lançamento lateral para Álvaro Pereira único jogador que já viu o amarelo o dia de todos os dias Álvaro Pereira bala para Fernando perseguido por Mérida Fernando bem para Ramesh Ramesh mais em zonas centrais Álvaro Pereira Tafur quarto de Jamal Hugo Viana bem para Mérida bem para Paulo César distribui-se muito bem no campo o Braga Paulo César Hugo Viana joga para Mérida futebol rentilhado do Braga pé para pé Paulo Vinícius Hugo Viana atitude francamente positiva mais uma vez do Braga Ramesh corte de Viana bola sobra para Tafur o passo é rasgar fora de jogo fora de jogo para o jogo a Hulk cadê que tem razão outra vez o assistente Hulk como a ponta de lança muito atento muito atento muito atento muito atento o Paulo Pereira não está satisfeito de facto o Braga está aqui a guardar a bola a jogar bem e está a dificultar a missão do Porto que não consegue ter bola a não ser nestas razões de contra de ataque e muito Hulk bola para Hulk Porto cada vez mais um gol dependente passa o tempo bola para Rolando se há alguns tempos atrás em Avalade se gritava aliás eu não resolvo aqui no Dragão espera-se que Hulk resolva porque de facto não há muitas soluções em relação ao jogo ofensivo do Porto pois isso tem sido um grande problema do futebol com o Porto não tem tido neste momento de jogos como na quarta falha por exemplo não tem tido boa posse de bola que constrói o jogo com dificuldade portanto depois fica dependente daquilo que são as qualidades de alguns dos seus jogadores mas um que nomeadamente depois também a Ramos Rodrigues que ultimamente menos a dar menos mais vista ou a Varela que não tem estado no nosso titular o Porto em já lá vai metade da primeira parte ainda não fez o remate sim teve uma jogada perigosa logo aos os primeiros minutos mas não mais do que isso Álvaro Pereira ação de Alain Fernando picou para a área corta de Dorglão bola para Rames Rames a meter na zona central é um passo para a equipa Diolco seria para o Moutinho existe o Porto Chalma Moutinho Chalma ganha a equipa brecarense ao César para Mérida recupera Moutinho traz-a para Rolando publiciza para apoiar a equipa do Porto Braga também traz muita gente ou não vence mais os adeptos do Braga que do Porto Rames sobre Pereira a bola para fora para a equipa do Sporting Braga nos últimos minutos o futebol pelo Porto conseguiu instalar-se no meio campo do Braga um jogo tem sido de um lado de um lado e de um outro mais confortável é talvez a equipa do Braga no seu jogo Otamendi a saltar mais alto do que Mérida ganha o lançamento do Sporting Braga Salino 24 minutos no dragão 0 para o Porto 0 para o Braga Mérida aliás Lima mete a bola para Mérida para Lima corte de Moutinho recupera Everton joga para Paulo Vinícius tem perto Jamal passa mais logo para o Goviana distribui o 45 do Braga entrega para Lima vai fazer a fina passou bem Lima Lima ganha a posição na zona central joga para Mérida desmarca-se Lima Mérida para trás guarda a bola Braga Jamal muito bem Vinícius Lima agora entregou mal contra-ataque do Porto bola para a correria de Hulk Hulk com marcação de Everton ainda Hulk vai para o remate e a defesa de King com os pés Hulk trabalha agora Everton o pontapé o primeiro remate do Porto a baliza aos 25 minutos e King a defender com os pés impressionante impressionante o sprint de Hulk depois a especialidade a flecha e para o meio vai King também com os pés Alvar Pereira Moutinho ficou para Alvar Pereira cruzamento de primeira Everton para King e isto podia ter sido um atraso suicida para o problema também o de Rames falta o meio do dia falta o meio do dia falta o meio do dia para o final do árbitro porque há pouco pelo cartão amarelo aceita-se a decisão do árbitro que não dá cartão a Hulk Braga agressivo Alain agora o Goviana tempo há passado 26 minutos 0-0 no Porto Braga Porto com um remate Braga com quatro Porto ainda não conquistou um canto Braga já conquistou quatro seis faltas 3-3 para Paulo Vinícius Maicon corte sobre Paulo César sobre a Malenda para Mérida agora vai para o Hulk amortece bem é para Defur avança o Benalga Defur faz o passo bola para Rames Rodrigues espera por Álvaro Pereira vai fazer o contrapeiro segundo remate do Porto ao por cima para fora tinha Álvaro Pereira a entrar pela esquerda mas Rames preferiu rematar é demorou o apoio ao avançado do Porto Rames muita força no passo de Álvaro Pereira cobertura do Togolão é quento não para a equipa do Sporting da Braga o Togolão o Togolão ocupa muito espaço temos aqui metro e noventa e três é altura e a largura também e vimos aqui o excelente lance de Hulk que foi o primeiro remate do Porto à baliza aos vinte e cinco minutos bola na área pode marcar o Braga Paulo César por cima da baliza um passo a rasgar toda a defesa do Porto e a aparecer Paulo César mas atirou por cima da baliza de Eldor mas é mais um aviso vai Alain no cruzamento Paulo César já em desequilíbrio e Maicon a deixar-se a deixar nas costas o jogador do Braga a aparecer à frente cai outra vez o Braga há um mal agora um entendimento entre Lima e Paulo César é fofo Montinho corte de Alain o Guviana Alain parece um déjà vu em relação ao jogo da semana passada o Sporting Braga é a balança ok o Sporting marcou o Braga jogou e o Sporting marcou aqui o Braga joga o Porto ainda não marca no plano deixa seguir para King é que toca o Porto tentar tirar partido de uma defesa do Braga que tem jogadores altos fortes mas não muito rápidos não tão rápidos como os avançados mas para já a defesa do Braga vai resolver este problema mas agora foi para o lado direito a Tjalma aparece na meia-esquerda Fernando Rolando estamos a chegar à meia-hora Rolando caminho destapado Fernando Rolando 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 pode chutar o Belga chutou contra do Rolando canto para a equipa do Porto é o primeiro canto para o Porto aos 29 minutos é mas desta vez o time do sul a encontrarem-se a fazer uma jogada com algo pelo meio canto para a equipa do Porto Ramesh Rodrigues para bater até o Ramesh vai tirar Benquim ainda a existência do Porto vai andar o Braga aposta no contra-ataque para o César vai com o Fernando grande corte muito rápido esta é uma das especialidades de Fernando grande corte corte de espetáculo Mérida doblão agacha Jamal Isalino doblão maior doblão muita força no passo controla Maiko lançamento Maiko Elton Elton manda que Maiko suba o capitão Elton ponta-paheia para o encampo do Sporting de Braga o Viana a ganhar mas depois a despejar para a zona defensiva do Porto Braga quatro rematos nenhum na direção da baliza o futebol do clube do Porto com três rematos um à baliza foi Diolque para a defesa de Quim Álvaro Pereira Jaume Defur bola para Rames vai fazer a frente aí o resame tranquilíssimo do Paulo Vinícius foi o problema da defesa do Braga foi inteligente sabia que em princípio Rames iria para a esquerda procurar o seu pé esquerdo e foi esse lado que lhe deu para depois ir buscar a outra o Moutinho recuando muito também Álvaro Pereira Jaume muita força pontapé de boliza para o Sporting Braga 13 minutos para o final da primeira parte Leonardo Jardim treinador do Sporting Braga Vítor Pereira treinador do Porto Quim para bater muita experiência de Quim depois do Benfica Quim voltando à casa de partida já na época passada mas perdeu a pura por lesão Álvaro Pereira para o lançamento Braga aperta nas marcações Salino Alain Moutinho no lance Alain ganha lançamento deixa a pena Salino Álvaro Pereira a chutar contra de Jalma até se ouviu o do público do Dragão apoio mas não tanto precisamente para Salino e o Braga vai guardando a bola agora direto vindo para fora ponta pé de boliza para a equipa do Porto o jogo a Mainou o Maral Sim o Braga joga no seu 4-2-3-1 com Jamal Liana Liana mais no meio Lima com o Boma mais avançado Mérida por trás fogo no esquema mais parecido com o que utilizou em Donetsk que é uma espécie de 4-1-4-1 os dois alas recuarem muito e às vezes terem dificuldades para chegarem a tempo ao ataque quanto o look leva à bola Elton insiste neste tipo de lance de fazer fintas joga lançamento para a equipa do Sporting Braga uma bela finta de Elton é preciso ter muita tranquilidade só passando é muita experiência o guarda que joga bem com os pés muitas vezes o freio está lá no espeto às vezes é coisa lançamento para o Braga há todos os dias há como já se preparava para lançar mas é para o Braga alto não é de facto daqui parecia que o alto tinha razão mas não tinha tal era disto alto alto 10 minutos para o intervalo no estádio do Adragão 0-0 3 remates do Porto 4 remates do Braga no meio de tudo isto apenas um remate direccionado à baliza em todo o jogo agora Lima fora de jogo fora de jogo Lima desta vez é o assistente Rui Licínio que é esse final fora de jogo para o Porto abre o Pereira Montilho para o Leão corte ao Vinícius ao César entrega o Mecó no lance joga para o Otamendi o Pereira bola para Rolando aqui para Maicó o jogo está lento caiu caiu muito tenta acelerar a equipa do Porto agora por da fuga leva a bola Rames cruzamento quer se ver o gol do Porto joga a fazer o gol do Rio azul quer fazer o gol do Porto joga também está lá na zona central e aí está cruzamento a fugir pela beleza e o gol do Porto os adeptos saltaram nas bancadas estava tudo em silêncio o Dragão em silêncio e os gritos do gol que estão em cima ao canto da balança do Porto muito rápido apareceram o rotavante do Porto vindo de trás fora de marcação e a aparecer de facto nas costas da doblão muito mais alto que ele quando a bola foi muito bem metida a pouca antecipar-se aqui e não ferrar o gol de cabeça do brasileiro de futebol do Porto que normalmente no vento tem muitos por cento dos seus gols são naturalmente bons pés é um gol lá a ponta de lança Jean António desculpa não ouvi o é um gol à ponta de lança o Hulk exatamente uma elevação perfeita do Hulk e o cabeceamento que meditam as regras do futebol ora aí está o Braga tem jogado um bocadinho mais e o Porto marca o que vindo de trás fugir da marcação porque o futebol quando o Porto de facto não joga com o homem na área e numa jogada destas tem obviamente vantagem livre para o Goviana bola batida ainda a sucesso de Braga Alain lançamento de Alain e Maicon vai fazer o corte e é Álvaro Pereira quem evita o pontapé de canto dá lançamento para o Braga Fiena a bola vem para o Montinho que é o tratado com o Porto Montinho vai ter a bola na frente muito logo quem vai sair no segundo ramato direcional da baliza do jogo do jogo o primeiro golo e foi preciso sobrar 37 minutos o Braga ficar com o mesmo número de golos sofridos que o futebol com o Porto só eram à entrada desta jornada as duas melhores defesas do campeonato o Braga com 4 golos o futebol com o Porto com 5 golos Montinho recupera a bola lança-dea pronto na frente para o segundo jogo o Ruto não pode ver mas pode ter a certeza está de costas para o homem que eventualmente o poder para o jogo mas a bancada por trás do não está não está e a bancada por trás do auxiliar levantou-se toda em assobios como diria-se fora de jogo enquanto era a pintar a pele e enquanto não foi fora de jogo deste cara Elton está negoado Zalma Lima também não estava fora de jogo Maicon estava a colocá-lo em jogo também não estava em nada mas apenas para notar também que a defesa gostou como o Porto neste lance esteve mal as defesas centrais estiveram estiveram mal Elton vai dar a bola para Maicon vai dar a bola para fora e Maicon vai fazer o lançamento da bola para o Maicon O Braca, fora de Braca, tem agora 3 gols sofridos a cada 2 marcados, em 5 jogos. E só o Porto, Álvaro Pereira, vai Salino contra Álvaro Pereira, a bola para Dom Relão. Pica Dom Relão para Mérida, corte de Darfur, bola para Chalma, chutou para o ar, Dom Relão, Hulk. Agora Dom Relão atira-se para o chão, criaria falta, bola para Fernando, Moutinho, vai, virou, Rames, vai e mete para a baliza, Aí, King, vê a bola passar, mete-lhe as mãos, não lhe toca, põe o pão de polícia para a equipa do Braca. Talvez ainda tenha tocado na bola, mas o Álvaro não deu o canto. Não sei se não lhe toca mesmo. É, dá a ideia que, com a ponta dos dedos, a desvia. Eu confesso que daqui tinha-me parecido que King ainda tinha tocado a bola, mas estou do lado oposto à parte da frente do corpo de King, digamos assim. Vai com... Vira para Álvaro Pereira. Porto ganha por um zero golo de Hulk, aos 37 minutos, o seu quinto golo da Liga Portuguesa. Hulk passou bem, chutou, passou a hora, Hulk. Há mais do mesmo. E é canto. Há de difícil que acabou por sair, menos longe da baliza do que parecia. Mas há de facto um desvio. Deu do golo. Canto batido. Atenção perigoso, pode ser o gol, ganhou! Da defesa da King. O Álvaro tinha sinalado de falta. Fora de jogo. Não, não foi fora de jogo, creio eu. Foi uma obstrução. Porque a bola vinha praticamente do... Da linha de fundo. Portanto, o... Sim, sim, sim. A obstrução, ora vamos ver. É, já, man. É, já. Sobre o Everton. O brilhante. Álvaro Pereira. Álvaro Pereira. Centrando. Sempre à procura de Hulk. Acredito, vai aqui a rodar. Por qualquer maneira, de facto, a falta é relativa. Por qualquer modo, era uma grande defesa de King. Grande, grande defesa de King. Mesmo não tendo contado, fica, de facto, uma grande defesa do guarda-refe de Braga. Grande momento. Mendi. Álvaro Pereira. Estou com o Porto, nos últimos minutos, claramente assumiu o jogo. O Braga um pouco, sobretudo depois do golo, a perder um pouco o norte e a perder a bola com alguma facilidade. E o foco do Porto embalado, lá, a criar algumas situações de embaraço para o ataque, para a defesa do guarda-refe de Braga. Lá, portanto, o Chama sobre a Alain. Livre para o Sporting Braga. Porto, cinco rematos, dois à baliza, um golo. 63% de posse-bola. Sporting Braga, 37% de posse-bola, quatro rematos, nenhum à baliza. Eu recordo que o primeiro remato do Porto, direcionado à baliza, foi aos 27 minutos, e aos 37 minutos no segundo foi gol. Eficácia, que, aliás, o jogo do Porto também teve à Indonetsk. Muito mais posse-bola para o jogo do Porto, que, enfim, visto o jogo apenas corrido, não parecia. Porto, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo. Estamos em cima dos 45 minutos Vinícius Mérida E ao final da primeira parte no Estádio do Dragão O Portugália por um zero marcou Hulk aos 37 minutos O voltamos Estádio do Dragão Daqui a pouco a segunda parte já regressou a equipa do Porto Regressa a equipa do Braga 38.512 espectadores no Dragão E aqui vemos o golo O cruzamento da Rames é precioso E o cabeceamento de Hulk e de aspas Rames Rodrigues conta peso e medida E Hulk à ponta de lança A fazer o seu quinto golo na Liga Portuguesa Pela execução de Hulk A fazer o único golo da partida Era então o segundo remate do jogo Direcionado à Baliza E o Porto a ganhar por um zero com este golo De Hulk Com 38.512 espectadores no Estádio do Dragão Bom, parece-me As mesmas equipas, os mesmos jogadores As mesmas equipas da Nome Edição Os mesmos 22 jogadores que iniciaram a partida Que estão em campo Janto reservadas alterações para mais tarde Alqueirãoz um a zero A equipa do Braga até de determinado momento Jogou mais Sobretudo 25 minutos Mas o Porto imposto se acabou por surgir Com alguma naturalidade O golo de Hulk, o Braga foi mais remateador Mas nenhum na direcção da Baliza O golo que foi de essa altura Sim, o golo de cabeça Tinha duas clubes de penalti Tinha mais duas com fé Marcou hoje de cabeça O melhor ataque do campeonato 26 golos agora A fazer uma primeira parte Sobretudo os últimos 15 minutos Foram bastante bons Do clube do Porto e menos bons do Braga Mas esta equipa do Braga tem recursos Também para fazer golos em qualquer campo No banco dos suplentes do Braga Estão Berni, Galo, Vinícius, Mossoró, Hélder, Barbosa e Rivera E Nuno Gomes E no banco do Porto, Bracal e Belutis e Rodrigues Kleber, Fusil, Varela e Souza E já estão a aquecer Do lado do Braga, Mossoró e Hélder, Barbosa Quem trabalha na grande área do Porto é Lima Com o Otamendi a fazer o corte Ainda vai fazer pressão para o César E a pontapé de Beliza para a equipa do Porto Lima Tem estado muito desamparado Como ponta de lança na equipa do Sporting do Braga Pontapé de Beliza para Elton O Viana Ela batida na fronteira Para Lima Com Elton a ganhar Joga para Otamendi Álvaro Pereira Joma Botinho Álvaro Pereira Vai arrancar o Uruguai Álvaro Pereira A ganhar, Álvaro Pereira Depois a falta de Salina O capitulo de Artur Suárez diz É um livre Que pode ser perigoso para a Beliza Defendida por Quinho Para lá vai Ramesh Para bater este pontapé livre Livra para a equipa do Futebol Clube do Porto Montinho e Ramesh Um deste ou um pequeno outro 31 metros para a Beliza Detenção de Quinho E Ramesh Cruzou Quinto fete Muito mal Aqui agora Para campear Pereira Para fora Peço desculpa aqui Assumo ele Um cara de poucos amigos O Bandeirense Treinador do Sporting Braga Leonardo Jardim Também já aquecem Do lado do Porto Cristian Rodrigues Sousa E Varela Vinícius Paulo Vinícius A meter a bola Para Paulo César Ramesh Fernando Hulk Paulo Everton Bola para Defur Defur vai fazer o cruzamento O quarto de Salino Bem Bola para o Goviera Paulo César A mão de Maicon Foi Claro Alveu Alveu O recente é que deveria ter visto É Bola para Defur E agora a falta de Paulo Vinícius Claramente Muito bem E atrás Aqui o jogador do Porto Direto para quem estava aqui O hábito de Sistema de Vieta E a vista de facto Hulk Autor do Gov Unicul da Partida Fernando Galton Bola fora Bola fora Fora de Jogo Fora de Jogo sim E fora de Jogo a Ramesh Rodrigues Sobre-se Torre para o gov A bola está Finta, Ramesh, bem o corte, diante da equipa do Porto, bom corte de Avernão. Diante para o Porto, para o Seca, 4-4 do Braga, que não é o que? Diante partido, Ramesh. O que ainda vai apanhar a bola para centrar. Galha canto, juntou-me claramente contra o jogador do Braga para ganhar ganhos. É a mandar outra vez. Canto para Montinho. Sentou Montinho, tirou em cima do Braga por Salino, agora o Viena. Dá para organizar o contrato a ganhar o Alvaro Pereira, a bola para o Alvaro Pereira. Livre para a equipa do Braga. Óbvio que é o Seca. Sentimento para o Braga. Alvaro Pereira, o jogo perdeu intensidade. Esta segunda parte está a ser muito socha. Esta segunda parte, cinco minutos, vai depender um pouco daquilo que for o Braga, creio eu. É o Braga, como que terá que fazer os seus lances próprios deste jogo e procurar atacar mais. O Porto está a vencer. É um resultado importante. E é uma equipa, esta equipa que está a jogar, que se sente melhor, claramente, já em contra-ataque. O Torrelao. Quinto. Lima, com o Otamendi no corte. Ganha a Mérida. Joga para além. Jamal. Alcésar. Mal, Alcésar. O Braga só com o Lima na frente do ataque é pouco, é muito pouco. O Braga joga normalmente assim, 4-2-3-1, o apoio dos homens que estão por trás de Lima é que tem que ser mais forte. E esse não tem, de facto, acontecido muito. O Braga esteve na primeira parte um pouco naquela situação, enquanto esteve 0-0, de atacar mais ou defender mais. Mérida. Ulfiana. Jamal. Tinha a bola de chama. Puntinho. Hulk. Desmarca-se Ramesh. Bola para Ramesh. Everton corta outra vez. Alcésar para a equipa do Porto. Um pouco a espontaneidade entre o que Ramesh e Rodrigues neste lance, porque tinham a possibilidade de fazer melhor. Alcésar para Maicon. Alcésar para Alcésar para Alvaro Pereira. João Montenho. Desalba. Alvaro Pereira, bem desalba. Vai centrar a cobertura de Salim. Não é fácil. Alcésar para Alvaro Pereira. Porto qualquer momento do árbitro. Do último lançamento para a equipa do Sporting Braga. Fauta, um pouco, clara. Agora, uma decisão do árbitro. Fernando Maicon Rames Maicon fica com o César de falta de Paulo César Paulo César mete a bola para Everton Paulo Vinicius Mérida Bola aí Fernando Mérida trilha a bola Vem a Maicon Mérida ainda na posse de bola Há falta de Maicon Sobre Mérida Mais atrás Maicon pergunta se é para ele E é Livre para o Sporting Braga Que há falta não há mínima dúvida Cheque Livre para o Braga Hugo Vieira O jogo está fraquinho Estamos quase com 10 minutos na segunda parte Lá se entra Maicon E Paulo César Havia clara falta de Paulo César Que preciso Passamento para o Braga Bragas está a cair Caiu por falta de uns 25 minutos Sim não Não se ergue Precisa mexer na equipa O Porto está na chubucha de quintas Djalma Muito ativo Fondolano Gafur Djalma Gafur Hulk Djalma Álvaro Pereira bem jogado Vai arrancar o cruzamento de Álvaro Pereira Bola na área Hulk Desarmado Merida Alain Não consegue se tiver Para fora Passamento para Álvaro Pereira Depois deste jogo O external do Azoito na sua TBI Com a equipa do Porto agora Com Rames Rodrigues E vai acontecer cobertura Da defensiva do Braga E é lançamento para a equipa Do Porto Paulo Fenícios Rames Routinho Pass E é canto Aqui não Passia mas Os vistos A decisão foi do árbitro Os vistos têm razão Cante batido Pela a ser desviada pela defensiva do Braga O Porto já passou à frente em canto 5-4 Isto se partirmos do pressuposto que o Braga ganhou Ganhou 4 cantos nos primeiros 16 minutos Portanto Damos a contabilidade nessa altura A média ganhou 4 cantos Portanto ganhou a média de um canto a cada 4 minutos A partir dos 16 minutos Quebraram os cantos E É também a expressão da Da queda do Braga Agora vai tentar Salino Jogada individual Muito mal Ainda procura Hugo Viana Um bocado contra a Natura Obrigado a fazer um sprint Recupera A bola vai para a Ganas Ação ao Porto E o contra-antaque está nas sete quintas Bola para Holt 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 Esticou muito a bola aí Que já não conseguiu chegar Eu tinha Dejaba do lado esquerdo Em ótima posição O que podia ter visto Era mais um contra-ataque Perigoso O Futebol Público Porto Fizemos à beira da hora de jogo O Porto ganha para o 0 O golo de Hulk Que é debatido Quinho Tira Mérida Bem Mérida a passar pelo jogador do Porto Botinho Lima Passe de Viana Olha para Álvar Pereira Vá ao chão Em seguida o curso aos dias Bola para Jamal Olívio Jamal Alé Vá ao César Rolando no corte Bola para Maicon Vem aqui é o lateral do Porto Maicon Chama E bola para Quinho Não adivinou bem a bola O Público agora a apoiar Maicon Que não foi sempre um jogador muito bem Quis No Dragão Mas Vai ter uma boa iniciativa Uma substituição para o Braga Mossoró E Mérida Sem surpresa a sair Fáquinha A exibição A Mérida Espanhola Não conseguiu dar o disco Ao jogo da equipa Sai Naturalmente Mossoró É Um jogador com Mais Mais anos Mais Sneak Mais Voltado à baliza contrária Para o Jornal Para o Jornal Para o Jornal O Jornal O Jornal O Jornal Já estão a despir o equipamento de treino Para vestir o equipamento do jogo Azubraga Manoel Queiroz Assim não vai lá Equipa muito curtinha Sem expressão ofensiva Sem agressividade Muito diferente Da primeira Para a segunda parte Ramos Vai trabalhando Montelho Equipa do futebol Porto a ganhar confiança Com Assim depois da vitória Da quarta-feira E com O decorrer do jogo O jogo a correr Mais A equipa Ramos Rodrigues Por exemplo Muito melhor Do que ultimamente Muito mais Confiante Os dribos E as Lanças a saírem melhor Joma Rames Álvaro Pereira Lançamento para a equipa do Porto Foi portanto que uma forma física e técnica É a cabeça dos jogadores Quando há confiança As coisas traem sempre melhor Do que quando os resultados são negativos O Braga parou no tempo Parou nos cantos Quatro Parou nos rematos Quatro Enfim O Braga parou Há uns 25 minutos É o campo do futebol com o do Porto Convém Chamar a atenção para isso Defoe E Boutinho Com Ferran Mas também Rames e Djalma Partem de posições Bastante atrasadas A ganharem o duelo Claramente A conseguirem ter a bola A maior parte do tempo 65% de posse de bola É muito no jogo deste Livre para João Montenho Livre para João Montenho 33 metros A baliza João Montenho a bater Maicon Grande defesa fora do jogo Grande defesa de Kim Sim Não valeu outra vez Mas lá estava Kim Proque das IBS Maicon Estava em posição Viacolar Antes de começar o lance Depois não tenho certeza O braço Tem um ponto No computo Que essa é impossível Djalma Luz que sai Vão entregar O De Sousa e o Rodrigues Djalma fez 73 minutos bons Vitor Pereira a ganhar a sua aposta para o Anguano que o público não gosta e creio que estava a dar muita consistência ao meio-câmbio e a sair bem que aliás fez na quarta-feira admito que fisicamente possa acusar algum desgaste mas fez um bom jogo belga a firmar-se no 11 de Vitor Pereira para exercer outra vez o público não gostou também não vamos para uma eventual entrada o público não gostou também porque fica com a ideia que é uma substituição defensiva nesse aspecto não são jogadores muito diferentes de Ful e Sousa não vai jogar na posição 6 vai jogar como segundo médio na mesma posição que jogava de Ful embora sejam naturalmente os jogadores diferentes Lima Passarou a perder bola para o Porto depois deste jogo e depois das entrevistas teremos o Jornal da Soito na sua TV conduzido pelo Júlio Magalhães e com os espectários do professor Marcelo Rebelo de Sousa e logo mais depois da meia-noite mais futebol jornada apresentado pelo Sousa Martins pela Cláudio Lopes e com os espectadores da TV Pedro Barbosa João Pinto e Pedro Henriques vamos analisar ao promenar esta Ronda 11 da Liga Portuguesa marcada para lá deste Porto Braga que vai dar um zero para o Porto com o Diogo também o derby de ontem da luz uma falta muito mal tirada por o árbitro de facto o Doglão é fraquinho é levezinho o Doglão vai tirar-se para o chão e o árbitro arbitrar dão vindo por assim dizer e a dar uma falta os centrais são tão melhores neste tipo de lance mas são todos sim sim só faz parte da função o árbitro é que tem que ter a noção de qual é de quais são as que são e não são Rames olha à volta não tem ninguém e quando passou passou mal Salino Lima Rames Alvaro Pereira cruzou cabeceamento e a defesa de King mas também o King está muito para a fotografia deve ser todo a Rames o cruzamento a ser bem tirado e Rames para a defesa de King é de cabeça a Rames que também ele não é propriamente um especialista King muito bem a outra grande defesa que trana o King muito bem muito concentrado o King é corresponde a precisar é muito bom campo para o João Botinho até o Botinho bola para a pequena área para o Soró sempre que é recomendado porque o Souza livre para a equipa do Sporting Braga Soró com o Souza para a falta ao centro brasileiro e o Braga na segunda parte decididamente não é rabita já levou 67 minutos não sai deste ram-ram vai entrar a Aurelida na Barbosa pode agitar e não gomos também já está a aquecer o Porto 6 remates 3 à beleza o Braga continua com a marca da primeira parte diria mesmo que continua com a marca dos 25 minutos é que a partir daí parece que para o relógio para a equipa do Braga Hulk Rodrigues largou para Álvaro Pereira precisamente tira Salino vai Salino encontrar-se muito bem defensivamente Alain bola para a extrema esquerda Lima faz a finta vai com o corte atenção a Hugo Vieira e é ponto a pé de canto para a equipa do Braga vai a Otamendi Otamendi a dar o ponto para a bola não havia fora de jogo nenhum era Otamendi a terribe e era Otamendi a pôr o jogador do Braga em jogo e o Goviana na primeira vez que tem oportunidade para debatar a intervenção de poder fazer o gol Otamendi a tirar o ponto o Goviana bola ainda a ser cabeceada tira a defensiva do Porto ainda vai o Goviana o Braga esperou 68 minutos para ganhar para entrar para aparecer no jogo dois cantos consecutivos o Goviana o goviana bateu a tirar Elton o goviana a caixa que foi carregada o goviana o goviana o goviana vai entrar Saipão César é claro claramente carregado por D'Avaldo claramente carregado claramente a não dar a volta Saipão César entra Hélder Barbosa normalmente o titular O Braga, apesar de tudo, chega aos 20 minutos finais Com possibilidades de o jogo em aberto 1 a 0 é, naturalmente, o resultado completamente em aberto Anecimento para a Finanças Lima Alain Alain ir ao céu Jamal Vem a chegar Viana Zaleno, Viana Trazou o Paraquinho 2 minutos Viana A chutar, a meter na frente, mal Quarto de Otamendi Vai, Duclão Otamendi E promete-se Alain Está atrás, Zaleno O passe para a desmarcação Cobertura defensiva E vai ser o pontapé de Beliza para a equipa do Porto Sous-titulado vai, Duclão Desmarcação E vai, Duclão Teatralização E vai, Duclão E vai, Duclão Outra Nuno Gomes, a melhor marcadora da equipa do Braga, 4 goles. Mas sinceramente o Lima já em Alvalade foi uma desacção. É preciso o Nuno Gomes estar muito mal para o Lima ser titular, mas enfim. Lá vamos os treinos, lá vamos os jogos. O Lima ocupa mais campo que Nuno Gomes, naturalmente. Já não tem a frescura, nem tem a força física do avançado do Braga. Hoje não tem sido sempre bem marcado normalmente para o Otávio. Não tem tido muito espaço para os seus raids. O Pouco Vieira. Passa para Paulo Vinícius. Alvincius passa bem para largar para Djamal, prefere Hélder Barbosa. Djamal, libio no apoio ao ataque de Djamal. Cruzamento, muito longo. A bola vai segurar ainda para Mossoró, bola para trás. Alain, soltou e Alton defende. É a ponta-pé-de-gante para o Braga. O Rodos de Braga pede apoio ali junto a Claco. O torno-norte do estádio do Dragão. Bom chute, bom bate de Alain, espontâneo. Dalton para canto, Braga. Impacta em cantos com o futebol com o ponto de sete a sete. Curiosamente. Bacante batida, à maneira curta. O túnel. Estante Barbosa. Rolamos mais o esforço. Vai ao Tamié de desfazer. Tamié de intervai-te. Outro bom jogo. Alain. Braga entrou em jogo. Abre para. Rodrigues. Saleno. Falta de Saleno. E para Saleno. Para o contra-ataque, fazer a falta para isso. E, portanto, vai na amostragem do cartão amarelo, Artur Soares Dias. Mas há um período, as substituições do Braga resultarem melhor que as do futebol com o Porto. E, a seguir a isso, um período de pressão do Braga, com cantos, rematos perigosos. Cloré e guarda a defesa do futebol com o Porto e a baliza e Elton Tamar. O público do Porto puxa pela equipa. Cristiano Rodrigues não está com muita sorte. Outra vez. Os 15 minutinhos da ordem. Passa o Seinex de Cristiano Rodrigues. Seria para Ramos Rodrigues, mas estava bastante atrás do sítio onde a Boa caiu. Levera para a equipa do Sporting Braga. O guarda considerou falta de Álvaro Franco. Vai sair... Jamal. Jamal, o médio Jamal. É apostar tudo entre a Norogomes. É apostar tudo no ataque. É apostar tudo. Vai... Vai embarcar polmeiras um golo e... Para ver como é que sempre uma equipa ficará a Uco Viana, provavelmente, a jogar como único meigo. Há em 4... 1-3-3, provavelmente. 4-1-3-2, perdão. O Goviana. 4-1-3-2, em vez do 4-2-3-1 inicial, que é normalmente a imagem de marca do Braga. A ter o Goviana, a meter na grande área, a ter a área defensiva do Porto. Bom, Vinícius. Hélder Barbosa à esquerda. Hélder Barbosa a cruzar. Tira Maicon. Ainda Barbosa contra Maicon. Ainda Barbosa. O Hélder. Vinícius. E o Braga, decididamente, a tentar o todo por tudo. E o pontapé de Melissa... Alvaro Pereira foi a direita a ganhar o pontapé de Melissa para a equipa do Porto. Mas comparar o Porto de Braga desta época com o da época passada, é a noite e o dia. O Porto de Braga da época passada, 3-2 para o Porto, foi um dos melhores jogos de todo o campeonato. Vemos alguns dos momentos do jogo. Aqui o golo. Reimes, Hulk. Este foi o lance em que... houve o maior... Proá, 37 minutos, golo do Porto. Hulk, ao fazer o seu quinto golo na Liga Portuguesa, ao primeiro de cabeça. Maicon. Reimes. Moutinho. Porto guarda a bola. Hulk. Moutinho. Gratório Rodrigues. Pede-lhe a bola, Rodrigues a Moutinho. Atenção, Hulk. Soltou. Pum! Grande golo do Porto Hulk. Para fazer o 2-0. É mesmo assim, Hulk, que resolva, e definitivamente, este jogo, para o fraco, vale por Hulk. Gratório. Gratório. É um espaço, Hulk, demasiado espaço, se não estava lá, já mal, seria, em princípio, que estaria a comer, aquela zona, Hulk, a ter espaço, a virar-se para a baliza, e com o seu pé esquerdo, não deu hipótese aqui, creio eu. Foi um remato muito forte, muito colocado. Douglau a dar muito espaço, e Hulk não se fez rogado ao canto. É o grande golo. É um grande golo. É um grandíssimo golo. O golo ao Hulk, como dissem os italianos. Grande pontapé de Hulk. Grande golo. É encaminhar o jogo, para uma vitória do Futebol do Porto. Um sugo de 0-5, para a nota 2, mas que tem Hulk, é valer a pena, para este jogo, estávamos a dizer, muito longe da época passada, sem grande ritmo, sem grande emoção, sem grande espetacularidade, um jogo a xoxo, mas, de facto, com o Hulk, isto é outra coisa. É só, claramente também, o Futebol do Porto, olha, 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 atenção, fora do jogo. Fora do jogo. E vai a terceira sustentação do Futebol do Porto. E vai a terceira sustentação do Futebol do Porto. E vai a terceira sustentação do Futebol do Porto. E vai a terceira sustentação do Florentino. O que sim, estava adiantado, mas creio que não. O jogo está sentenciado. Porto vai manter a frente da classificação. Porto com 27 pontos, mas mantém-se este renhido campeonato entre Porto e Benfica. Porto e Benfica 27 pontos, Sporting 23, Marítimo 22, Praga 19. Qual é o turnão de elefanta, não está bem, me pareceu, visto daqui. Olha, Kleber, espera o apoio, bola para Rodrigues. O que não é a opção porque estava fora de jogo. Bola para Moutinho, picou agora. Atenção, pode ser o gol, Rodrigues, defesa de Quinho. Grande defesa de Quinho, fazer a mancha. Rodrigues, também ele que nascido, depois de muito tempo, ausente. Porto e Benfica, entrou também na quarta-feira e a Quinho podia ter feito melhor. Quinho vai, outra vez, um dos melhores em campo, segundamente, do guarda-rede do Braga. Joga a equipa do Braga. O Saró. O Braga esteve muito tempo desaparecido de combate na partida, na segunda parte. O jogo tem valido pela retoma do estrope no ponto. Claramente, depois de quarta-feira, logo a vitória foi muito importante. Foi mais clara nos números do que na exibição. O Hulk, grande arranca de Hulk, vai ser um gol. E o Braga, fazer um 3 a 0. Hulk, mais Hulk, é 2 e meio. Marca 2, 1 e meio. Primeiro e segundo, e dá o terceiro e a dança dos atacantes do ponto. Leber, 3 a 0. Leber, 3 a 0. Foi o sexto gol, em que o Alarouque, como virou os marcadores da equipa, e um resultado pesado para o Braga já, 3 a 0. Mas que corresponde a um futebol como o Porto. Como dizia, tem retoma, claramente, depois de uma vitória importante e psicológica de quarta-feira, conseguir uma outra vitória também importante, porque já a seguir, como o Porto tem, não na próxima semana, porque foi eliminado a taça, mas nas duas semanas seguintes, tem Beira Mar fora e Marítimo em casa, duas das equipas que estão. E o dia 6, o Zenit aqui. E, entretanto, o Zenit, outro jogo decisivo para o futebol pelo Porto, neste caso, para a Liga dos Campeões. O resto do Porto vai ter semana e meia, porque no próximo fim de semana é a taça de Portugal. O Porto vai ter semana e meia para preparar, e o que, de facto, ainda por cima sem seleções, é uma maravilha para o Porto para preparar o jogo decisivo com o Zenit, em que tem que ganhar para seguir nos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. E se mantiver este balanceamento, o Porto decididamente entrou no trilho da recuperação. E agora, falta sobre o Londres, que o árbitro abertou-se aos dias, isto não. Enfim, o Scalvinha primeiro assinalou a falta, depois assinalou a assiste para a falta. O quarto assistente demorou a assinalar a falta, mas o árbitro não o aceitou, e a dão para o quarto assistente deu a ponta-perta. Não foi uma arbitragem brilhante de Suárez Dias. Num jogo fácil, exatamente. Embora os lances de fora do jogo, que são fáceis, e são lances onde, obviamente, é fácil abrir. Mas nesta altura, é evidente que o Porto vai empatar com o Benfica em pontos. Estar a sair daqui com o melhor ataque que já era. O que oito agora? É. A melhor defesa que ultrapassa o Braga. O Braga, num jogo, sofre apenas menos um gol, tinha sofrido em dez. Sofreu quatro gols em dez, num jogo só, sofre três. E isso é muitos ataques no futebol com o Porto. Uma segunda parte, apesar de tudo, boa no futebol com o Porto, e com gols, oportunidades, e por santo, muito a posse de bola. Isso sim, tal como tinha acontecido na primeira, mas uma posse de bola com mais qualidade. Há, claramente, uma questão psicológica, como eu dizia há pouco. É tão importante a forma física e a forma técnica como uma equipa psicologicamente há em boas condições. Seis rematos do Braga, dez rematos do Porto, oito do remato do Porto foram à baliza. Oito rematos à baliza, três golos, é uma boa eficácia. Kleber, Hulk, tira-lhe a bola salina. Rematos à baliza, aí temos agora... De facto, uma equipa do Braga que fez mais rematos, o Porto também fez. A baliza, a presença de alto, que foi a palparte de Alain. Portanto, o Porto, dez rematos, seis à baliza, com a conquista de sete cantos. 59% de posse de bola. O Sporting Braga, seis rematos, um à baliza só. Foi o de Alain que foi defendido por Elton, com sete cantos também. Treze faltas cometidas pelo Porto e apenas oito. Apenas oito faltas cometidas pelo Sporting Braga. O Braga não é uma equipa que cometa muitas faltas, normalmente. Hoje, provavelmente, deveria ter sido um pouco mais agressiva em determinadas alturas. Mas foi, em boa parte, também, o Porto mais forte, mais ambicioso, que traçou o destino do jogo. Bola chutada. Chutada é, entre aspas, Lima, de facto, está numa forma muito mazinha. O Braga ainda jogou e o Porto sentiu dificuldades, enquanto o Braga jogou à bola durante 20 a 25 minutos. Depois, o Braga fechou a loja, dos 25 minutos até aos 70. Voltou a abrir, mas depois já era tarde. E abriu também a baliza, simultaneamente, com três gols sofridos. O Braga, na segunda parte, cometeu duas ou três faltas. Acho que já foi muito. Bola para Alain. Nuno Gomes. Mossoró. Alain. Elton, defende à vontade. Mesmo assim, o árbitro, Arturo Soares Dias, até deu nas vistas por apietar... Às vezes demais. De mais, não é? E também deixou de apietar algumas vezes, quando devia. Quando devia, obviamente. Passoró. Tanta cerimónia. Mas depois, arrancou bem o passo para Saleno. E... e... Penalti. A sinal, a Arturo Soares Dias, grande penalidade sobre Leandro Saleno. Foi o... Arturo Soares Dias é perentório. Creio que tem completa razão lá. Weber para o terceiro e comete o penalti. O que, incontornavelmente, o homem do jogo no estádio do Dragão. Penalti para o Braga. Pode reduzir para 3-1. Lima... Lima... E não tem a feita de dois gols no campeonato. Lima... E não tem a feita de dois gols no campeonato. E não tem a feita de dois gols no campeonato. Elton na beleza. Não tinha nenhuma hipótese. A bola foi com muita força, muito colocada pelo brasileiro, pelo Sporting do Braga. Já estamos no último minuto da partida. Porto 3, Sporting do Braga 1. Bola em... Rodrigues. Meter a bola para... Everton. Joga para quem? O Braga com este gol está exatamente metade dos gols marcados pelo Sporting do Porto. 14 contra 28. Elton sai da grande área. Bola para Fernando. Bola para Alain. Joga para Helder Barbosa. Dá a bola para fora e é a pontapé de... Beleza. Beleza para a equipa do Porto. Vamos entrar no tempo da compensação. Cosme Machado de Braga também vai 3 minutos. 3 minutos da compensação. Depois deste jogo terá o Jornal das 8 com o Júlio Magalhães e o professor Marcelo Rebelo de Souza. No dia em que o Fado foi eleito património imaterial da Unesco, da Humanidade. O nosso Fado. Um sinal que bem precisamos de confiança, de autoestima. O Fado é património mundial. Bem merece. Bola para Quinho. É português e é bom. Bola para Dorrelão. Joga na frente para Nuno Gomes. Salino. Será certamente um dos assuntos em destaque no Jornal das 8. Já a seguir com o Júlio Magalhães e o professor Marcelo Rebelo de Souza. E logo mais ou mais Futebol Jornada. Depois da meia-noite com o Souza Martins, Cláudio Lopes, os espectadores Pedro Morbosa, João Pinto e Pedro Henriquez. Mais Futebol Jornada que poderá acompanhar com os resumos e coincidência especial também. Agora com o Braga no ataque, Paulo Vinícius. Nuno Gomes deixou seguir o remato e o golo do Braga. Lima a fazer o 3 a 2. A fazer o 3 a 2, Lima. Bem, para já é o mesmo resultado da época passada. E o Porto, esta defesa, como é que é possível? Por outro euro, não é? Lá direita, completamente partido, no caso de Maicon. Muito bem Paulo Vinícius, muito bem também o do Gomes. Para deixar, passar a bola para o remato do Lima, para a esquerda. Para diminuir para 3 a 2. Dois golos em dois minutos e o Braga ainda tem um minuto e qualquer coisa para tentar marcar o destaque do gol. Como é que é possível? Mas enfim, o futebol é isto. 3 a 2 no marcador. Piste-Hulk, Piste-Lima. E assistência de Hulk para o golo de Kleber. O Porto chegou a 3 a 0. Em dois minutos, sofreu dois golos, um deles de penalti. 3 a 2 no marcador. Face ao jogo, diria que este jogo não merecia tantos golos. Mas também é verdade, muitos deles facilitados. O jogo vai acabar, foram dados 3 minutos de compensação, faltam 30 segundos. O Porto no ataque. E é canto. Logo mais dizem eu, no mais que bom jornada, depois de meia-noite poderá rever. Esta jornada 11, a Liga Portuguesa, com o derby de ontem na luz, em particular destaque. Vamos analisar ao promenor o Benfica, 1, Sporting 0. E este Porto 3, para já Braga 2. Quem diria, de repente, abriram-se as balizas. Porto e Benfica 27 pontos. Sporting 23, Marítimo 22, Braga 19. Ponto bate grande para a equipa do Porto. O Porto vai queimar o que resta. Já estamos na compensação sobre a compensação. E a tensão arrancou. Hulk, o cruzamento, recarga, a defesa de King, ainda ao Porto. Tira a defesa do Braga. E vai acabar. Acabou. A pique na boca, com o torço aos dias. Porto 3, Braga 2. Hulk marcou 2 gols para o Porto. Cleber também. O Porto chegou 3 a 0. E depois o Braga, nos últimos minutos, por Lima, reduziu para 3 a 2. Já voltamos para a análise dos treinadores.